Fala amigos, aqui é o Fallout Night e bem-vindos a The Slenderman. É um jogo do Slenderman, onde você tem que procurar as páginas do jogo, mesmo esquema do jogo antigo, só que agora eles estão criando esse jogo aqui pra fazer uma continuação do último game que lançaram do Slenderman, que foi o The Arrival. Então vamos lá, vamos jogar, vamos ver como que tá. Quem quiser baixar o jogo e jogar também vai estar na descrição. E nossa meta é pegar 7 páginas, ou 6 se não me engano, e sair desse lugar, mano. Vamos ver como que tá esse game, eu acho que vai dar muitos sustos. Espero que não tenha Grainy, não tenha Slenderman, não tenha nada disso. Só o Slender tá ótimo pra gente. Então se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo, velho. Pra ajudar o canal a ser divulgado pra quem não é inscrito ainda, mano. Vamos lá, velho. Mano, eu sempre tive muito medo do Slenderman, sempre, sempre, sempre. Se vocês têm medo de alguém aí e têm medo, vocês fazem alguma coisa por medo dessa pessoa, comenta aí embaixo, mano. Eu tenho medo do Slender porque até hoje, antes de dormir, eu fecho a janela. Pode estar o calor que for, velho. Eu fecho a janela, mano, porque eu tenho medo dele entrar pela janela, velho. É isso aí, eu tenho medo, velho. Eita, pega. What the fuck? Mas já? Ai! Caraca! Que isso? É uma pessoa? Ai! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou olhar pra ninguém nesse jogo, só vou correr atrás das páginas. Tem uma aqui. Beleza, vou pra cá agora. Tem alguma coisa lá na frente, ó. Mano, é tipo, é bom o jogo assim? Porque além de você ficar com medo de algumas situações, você fica, tipo, com receio de onde você vai. Por quê? Porque a câmera, ela fica balançando. Então, sua visão fica meio distorcida, velho. Vamos lá, vamos lá. Ai, Tio Slender. Eu só queria ver se era a Grain, aquela mulher, mano. Só isso. Peguei, peguei, peguei. Beleza, falta cinco páginas. São sete, tá certo. Tem uma aqui e tem uma lá na frente, com uma que a gente tá vendo brilhando. As páginas, elas dão uns brilhos, velho. Então fica mais fácil da gente achar. Ai, eu não posso... Que isso, velho? Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou olhar pra trás, não, senhor. Eu não vou olhar pra trás. Quase olhei de novo, cara. Tipo, não tem como, velho. Você fica com receio de olhar, mano. E tipo assim, o Slender, pra quem não sabe, ele é um monstro que se disfarça no meio das árvores. Então, velho, fica muito fácil pra ele se disfarçar no meio dessas árvores, velho. Eu morri? Mano, velho, ele me enganou, velho. Aquilo lá era fogo. Eu passei em cima do fogo e morri. Praticamente, a árvore tava pegando fogo. Ah, cara, sério. Só faltavam as quatro páginas, velho. Tá, vai começar de novo dentro da cabana, né? Beleza. Menos mal. A gente vai sair aqui. Já vai dar merda. Beleza. Vou pra cá, velho. Eu acho que não tem nenhum mapa pra gente dar uma olhada. Ah, tem página pra lá. Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá. Cara, é muito inebroso, velho. Ainda mais com neblina. Eu não sei pra que eles colocam neblina, velho. Eu não gosto. Pra cá. Ah, velho. Mano, essas mulheres ficam aqui assim, ó. Parece muito a Granny, velho. Você olha assim, parece que vestidão, tá ligado? Peguei. Mas não contou. Por que não contou, velho? Vamos pra cá. Olha lá, tem outro lá na frente que tá brilhando, tá vendo? A gente só tem que tomar cuidado com aquela árvore que tava pegando fogo, velho. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu tô com medo, velho. Mano, ele pode aparecer em qualquer lugar aqui, velho. Ele pode aparecer até na frente da árvore. Não sei não se não foi ele que matou a gente lá, viu? Uma página, pega. Vamos pra cá. Que isso, velho? Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Slender, eu só estou procurando as páginas numa floresta escura e tenebrosa com neblina, velho. É só isso que eu quero fazer, mano. Eu não quero me assustar com ninguém. Ai, meu Deus. Tem ali a página. Vou correr de lado, mano. Você acha o quê? Tem uma aqui e lá tá a árvore pegando fogo. Eu nem vou chegar perto daquela árvore, velho. Nem ferrando. Cinco. Mano, eu tenho que olhar, velho. Ah, é um bagulho de refrigerante. Antigamente é muito isso, velho. Você ia lá. Na minha época, pelo menos. Não sei na época de vocês. Vocês iam lá, colocavam dois real. Era dois real, eu acho, na época. E você pegava um refrigerante, mano. Quatro. Calma. 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 Eu não sei se ele tá atrás de mim, se ele tá do meu lado. Só sei que eu não vou olhar, velho. Três, três, três paginotas. Ai, meu Deus. Tem uma ali, ó. Mas eu vou pra cá primeiro pra ver se tem alguma coisa. Mano, que receio dele aparecer de uma árvore aqui, velho. Mano, eu vou me cagar, velho. Aquele de a rival, velho. Pra quem nunca jogou, mano, dá muito medo, velho. E essa continuação que eles estão fazendo, eles estão deixando, tipo, no mesmo naipe, velho. Ah, tem uma ali, ó. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que olhar sempre em volta pra ver se eu acho mais páginas. Peguei. Tem uma ali. E vai faltar uma só, velho. Meu Deus, onde que tá essa página, velho? Ai, que susto, velho. O que que é isso, senhora? Parece a Grainy. Falta só uma, velho. Eu tô achando que bugou naquela página, ó. Lembra que a gente pegou e não contou? Não contabilizou, velho? Vamos correr pra cá, né? Meu Deus, cara, que medo, velho. Essas estátuas dão mais medo que o Slender nesse jogo. Calma, calma. Ué? Eu tô achando que foi aquela página que a gente pegou que nunca contabilizou, velho. Pra lá não tem nada. Vamos pra cá. Vamos. Ué, velho. Tem alguma coisa brilhando ali, ó. Ai, eu tô com medo, velho. Tá, foi daqui que a gente saiu, né? Ai, meu Deus. Calma. Ele tá muito perto, velho. Eu tô achando que aquela página não contabilizou, velho. Tenho quase certeza. Olha ali! Ah, ele fica na nossa cola, mano. Se a gente para de correr, olha pra trás e ele pega a gente. Corre pra cá. Eu tenho quase certeza que... Ah, tem um armário aqui, ó. Não dá pra abrir. Ô, fui ligeiro agora, hein, mano? Calma. Caraca, cadê essa página, velho? Só falta uma. Tá, vamos olhar pra cá. Pra cá também não tá. Pra lá? Eu acho que aquela página não contabilizou, velho. Porque a gente andou em tudo aqui já e não achou a outra. Deixa eu só dar uma olhada pra cá, ó. Meu Deus, que isso? Pra ver se tem alguma coisa pra contabilizar pra cá. Talvez tem uma página escondida aqui, sei lá, velho. Alguma página escondida vai ter. Tipo, não vai tá assim no ar livre, não, velho. Tem uns toquinhos aqui. Eu tinha que parar pra dar uma olhada em volta, mano. Porque a nossa câmera é muito ruim. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Eu vou morrer, porque eu acho que não contabilizou, velho. Cadê ele? Beleza, vamos de novo. Mano, eu acho que aquela página não contabilizou. Eu volto quando faltar a última página, velho. Beleza, gente. Tinha bugado porque eu tinha pegado aquela página lá, aquele mapa no começo, pra pegar as páginas. E eu fui pegar a página em cima, então não contabilizou. Agora a gente vai pegar a última página, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá na frente da Tia Green, velho. Sai, sai, sai. Pegamos tudo. Ah, não brinca comigo, velho. Não brinca comigo, velho. Eu vou correr do Cylinder dentro de um corredor agora, mano. Sério isso? Não brinca comigo, velho, por favor. Ai, velho. Tanta coisa que pode ter ali. A Slendrina, Green, Evilna, todo mundo. Mas tá ali o Slender, velho. O Slender é o que eu tenho mais medo, velho. Ai, quem que vocês têm mais medo? Comenta aí embaixo que eu preciso saber, velho. Ah, sério que eu vou ter que chegar bem perto? Tô. Mwahaha. Thanks to you, Haya, I am now free to escape. I will finally be able to take my revenge on the developer for discontinuing my games and not getting me my voice actor back. Hold it right there, Slendy. I am beyond you now, dear P-Boy. You cannot... That's it, I have had enough of you and your shitty games. Say goodbye, Slenderman. What? What? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Nossa, que absurdo, velho. I invite you to do the same player until we next... Então ali no final A gente chegou perto E começou a voz do Google Tradutor Na versão masculina Falar que você escapou E muito obrigado por jogar E ele começou a falar que o jogo ainda estava em desenvolvimento Que vai ficar muito mais medonho Que ele sabe que eu me assustei Depois foi aquele bonequinho falando que ele é mentiroso Foi muito engraçado Então pessoal, esse é o jogo Espero que vocês tenham gostado Ele está em desenvolvimento ainda Eu acho que é só um desenvolvedor que está desenvolvendo esse jogo Então é uma pessoa só que está fazendo esse jogo Para ele ficar mais da hora Espero que vocês tenham gostado Comentem a parte que vocês mais se assustaram A parte que eu mais me assustei foi quando eu cheguei perto daquela estátua E pareceu uma Granny gigante Eu até pulei para o lado de medo E mano, dá muito medo sim Você saber que tem uma pessoa atrás de você Você não pode parar de correr em momento nenhum E nem olhar para trás Isso dá muito medo E comenta o maior medo de vocês aqui embaixo na descrição dos comentários Beleza, comentem que eu quero saber qual é o maior medo de vocês Beleza Então se você é novo aqui no canal e gosta de jogos de terror Grand, Evil, Nun e outros jogos Se inscreve aí Ativa o sininho para receber vídeos todos os dias Eu posto vídeos todo dia, meio dia Valeu Então valeu pessoal Deixe seu like Que é muito importante para o canal ser divulgado Para pessoas que não são inscritas Valeu, falou e foi Que é muito legal E assim�� que eu quero saber Onde você vai sair E aí wei E aí